Olá a todos, sou Márcia Aparecida Garcia Teixeira, mestre em matemática pelo programa Profimátio FGD. Esse trabalho é parte da minha dissertação sobre a orientação da professora doutora Irene Magalhães Caraveira. Esse trabalho terá a introdução para os números de Pell, uma interpretação combinatória para os números de Pell, ladrilhamentos, e a caracterização dos números de Pell por meio de braceletes. O escopo desse trabalho é explorar algumas interpretações combinatórias para uma sequência numérica conhecida como os números de Pell. Faremos algumas interpretações combinatórias para os números de Pell, por meio do conceito de ladrilhamentos e braceletes. Os números de Pell são definidos por uma fórmula explícita. Os números de Pell formam uma sequência infinita de números inteiros, conhecidos desde a antiguidade, e compõem os denominadores das aproximações racionais que convergem para o racional raio de 2. Essa sequência de racionais é dada por 1 por 1, 3 por 2, e sucessivamente, sendo que os primeiros termos da sequência dos números de Pell, 1, 2, 5, 12, 29, e aí é sucessivamente. Além disso, são dados por meio de uma relação de recorrência como segue abaixo. Primeira definição, para todos os pertencentes aos naturais, a gente vai denotar por P de N, o número de Pell, de ordem N, cuja lei de formação é dada por P0 igual a 0, P1 igual a 1, e P de N é igual a 2 PN menos 1 mais PN menos 2. Faremos agora, como foi dito, algumas interpretações combinatórias para os números de Pell. Os ladrilhamentos, será a nossa primeira interpretação combinatória, e aí a gente está pensando num retângulo 1 por N, 1 de altura e N de largura, e faremos algumas definições. Nosso objetivo é trabalhar com três tipos de ladrilhos, um ladrilho 1 por 1 azul, um ladrilho 1 por 1 vermelho, e um dominó preto 1 por 2. O que eu quero saber? De quantas maneiras eu consigo ladrilhar um retângulo 1 por N? E esse nosso retângulo 1 por N eu vou chamar de LN, tá? Então, vamos pensar, vamos olhar esse quadro e ver como é que dá para fazer. Para N igual a 1, o conjunto é vazio, a gente não consegue fazer nenhum ladrilhamento. Para N igual a 2, é possível encontrar dois tipos de ladrilhamento, um azul e um vermelho. Para N igual a 3, nós temos cinco possibilidades de ladrilhamentos. Dois ladrilhos azuis, um dominó preto, um ladrilho vermelho e um azul, dois ladrilhos vermelhos, e um ladrilho azul e um vermelho. E temos o exemplo para N igual a 4. Queremos deduzir uma relação de recorrência e que se observe o ladrilhamento de um retângulo 1 por N no caso geral. Então, vamos observar. Então, a gente tem três tipos de ladrilho. Um ladrilho 1 por 1, azul. Um ladrilho 1 por 1, vermelho. E um dominó preto 1 por 2. Nós vimos na tabela que para N igual a 2, a gente consegue cinco possibilidades de ladrilhamentos, que são essas que estão aqui. Para N igual a 3, nós temos 12 possibilidades de ladrilhos. Então, eu quero pensar no caso geral, como é que nós vamos fazer? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o conjunto dos ladrilhamentos de um retângulo 1 por N em três subconjuntos distintos. No primeiro conjunto, os ladrilhos que terminam em azul. E a gente teremos L menos 1 ladrilhamentos. No segundo caso, os ladrilhos, no segundo conjunto, desculpa, que terminam em vermelho. E aí nós teremos L menos 1 ladrilhamentos. E agora, a gente vai considerar os ladrilhos que terminam com o dominó preto. No total de L menos 2 ladrilhamentos. Segue dessa partição, que o total de ladrilhamentos de um retângulo 1 por N com três tipos de ladrilho. Os ladrilhos 1 por 1 azul, 1 por 1 vermelho e 1 por 2 um dominó preto é o PN mais 1, que é o N mais 1 enésimo número de PEL. A proposição 1 e 2 decorrem dos conceitos ditos atrás. Braceletes. Os braceletes é um retângulo curvo onde as suas subdivisões ou células cabem em um quadrado curvo de altura 1. Então, vamos para algumas definições. Um quadrado curvo azul de altura e a soma de dois quadrados curvo de altura é um dominó curvo. Então, no nosso caso, nós estamos interessados em ladrilhar o N braceletes com um quadrado azul, um quadrado curvo azul, um quadrado curvo vermelho e um dominó cinza, curvo. Então, para ladrilhar o N braceletes, a gente primeiro tem que verificar se ele está em fase ou fora de fase. Quanto que um bracelete é dito fora de fase? Quando o dominó cinza cobre a última célula do bracelete e a primeira, como a gente vê nesses oito braceletes. Simultaneamente. Nesse caso, a gente diz que ele é fora de fase. E o bracelete é dito em fase quando ele não está cobrindo a última célula e a primeira célula. Então, ele é dito em fase. Então, no oito bracelete, ele é fora de fase porque o dominó cinza está cobrindo a célula oito e a um. e o onze bracelete é dito em fase porque o dominó cinza está na célula um e dois que não são as duas últimas. Então, em qualquer lugar que ele estiver, desde que ele não esteja cobrindo a última célula e a primeira célula, ele é dito em fase. Observe nesse quadro que a gente tem os braceletes em fase e fora de fase. Então, a gente pensou para n igual a dois, para n igual a três e para n igual a quatro. Para n igual a dois, nós temos cinco possibilidades. Para n igual a três, a gente tem doze possibilidades e para n igual a quatro, a gente tem trinta e quatro possibilidades. Com isso, nós podemos estabelecer uma abjeção entre o n braceletes fora de fase com os ladrilhamentos do retângulo um por n menos dois. Portanto, o total de ladrilhamentos de n braceletes com três tipos de ladrilhos curvos, um azul, um por um, um por um vermelho e um por dois, um dominó cinza será o L menos, é, L menos, Ln menos dois mais Ln, desculpem, e seguem as seguintes proposições que são decorrentes dos conceitos ditos atrás. As demonstrações dessas proposições se encontram no nosso trabalho. caso o leitor, caso a pessoa queira ver, né, considerações finais. Um dos objetivos do nosso trabalho foi apresentar resultados e interpretações combinatórias referentes ao conceito de ladrilhamentos e braceletes como uma proposta didática para o ensino médio. ela é viável, ela é possível, o número de pé é rico, ele oferece possibilidades para que seja trabalhado em sala de aula tanto as construções geométricas quanto as interpretações combinatórias. Para explorar o conceito de ladrilhamentos e de braceletes, o uso de miçanguinha, aquelas pulseirinhas coloridas é viável, é possível que os alunos trabalhem e conheçam e a gente consegue introduzir o conceito de uma maneira bem divertida e prazerosa. As nossas experiências são Benjamin, Benjamin e Teixeira. Agradeço a oportunidade à professora Irene, à UFGD, à CAPES, à UFMS e ao Airmac de estar apresentando esse trabalho. Muito obrigada.